Danilo Barão e Marcel são dois nomes muito conhecidos no futsal. Em 2018, os dois fizeram ótimas temporadas e agora se enfrentam por uma vaga na final da LNF. O que luta por seus objetivos, um grupo que se ajuda, um ambiente saudável para trabalhar entre os jogadores e isso que vem fazendo a diferença durante a temporada. O Marcel considera esta a melhor das suas temporadas. Essa temporada está sendo a melhor para mim, eu acredito. É a minha terceira como atleta profissional. Nas duas primeiras eu tive uma boa atuação, mas isso não era apresentado em números. Hoje eu tenho um número muito alto de gols para a minha característica, então eu participo muito mais do jogo, então para mim está sendo a melhor, eu acredito. Eu acredito que a nossa equipe melhorou muito, cresceu muito e isso mostra os números, os gols que a gente fez, a melhor nossa defesa. Então eu acredito que a consistência veio depois dessa confiança adquirida com o título mundial. E para este domingo, Barão deixou um recado para o ala visitante. Marcel, vem, mas vem com cuidado aqui, vem com calma, tá? Que o comportamento da torcida não vai ser tão tranquilo não, tá? Brincadeza à parte, desejo um bom jogo para você, vai ser um jogo pegado. Você é um menino de muita qualidade, muito talentoso, uma pessoa que todo mundo fala que tem um caráter excepcional, mas aí, estamos treinando para chegar junto aqui, valeu? Um abraço. O Barão está numa fase excelente, né? Um ano impressionante, a gente esteve junto agora na seleção. Eu ia desafiar ele a fazer gol de direita, que não é a perna boa dele, mas ele já fez contra a gente, está fazendo gol de tudo que é jeito, então está aí um desafio para ele, um gol de direita. Vamos ver se ele vai fazer. Eu não vou deixar. E aí